Fala pessoal! Toda semana jogamos futebol e fazemos música na Cracolândia como forma de redução de danos. E não há dúvidas de que a música e o esporte estão fortemente conectados. Hoje foi dia de trazer o pessoal para o parque e manter eles nem que seja por algumas horas longe da cena de uso para poderem se conectar com a natureza, proporcionar essa leveza que só a natureza pode trazer e que muitas vezes na correria e o caos da selva de concreto a gente acaba se esquecendo. Tivemos muito futebol, música e festa junina. Aqui prevalece sempre o respeito e muito amor envolvido. Trouxemos comidinhas deliciosas e no final todo mundo ganhou seu kit higiênico, meia, luvas, cereais e moletom para ficarem aquecidos nesse inverno. Faça parte disso, vem junto com a gente trazer dignidade para a população em situação de rua porque a rua precisa da nossa atenção e nós estamos juntos lado a lado aumentando a voz de quem precisa ser ouvido. Ué!